Você já pensou em produzir a sua própria energia? Isso é possível através do sistema de energia solar fotovoltaica. Nascia a luz, iluminado design, o nosso decore hoje está com o Lucas. Lucas, esse universo da energia solar, de produzir a própria energia, é um universo sensacional, porque você tem toda a questão aí da sustentabilidade, quer dizer, você utiliza a luz solar para produzir a própria energia. E com isso você vai gerar economia na sua própria conta de luz. E geralmente, quando os clientes nos procuram, é com esse intuito. Geralmente ele gasta uma quantidade muito grande de energia, tendo muito custo, e aí ele ouve falar da energia solar fotovoltaica, com essa onda que está tendo, o pessoal já está se interessando cada vez mais em como economizar energia. Então, geralmente, ele já chega aqui com a sua conta de luz, nós fazemos a análise da conta de luz dele, e em cima dessa análise, nós calculamos quantas placas de energia solar fotovoltaica ele vai precisar, quantos inversores, que é o aparelho que faz a conexão entre placas e a rede, e fazemos o dimensionamento e o orçamento para ele. Geralmente, nos dias de hoje, o retorno de um sistema desse está sendo entre 3 a 4 anos. Quer dizer o quê? O que ele vai investir vai custar cerca de 3 a 4 anos o que ele paga de conta de luz, mensalmente. Porém, o sistema dura até 30 anos, ou mais. Só as placas fotovoltaicas têm 25 anos de garantia. São garantidas por seguro, todas as fabricantes são garantidas, asseguradas por grandes seguradoras. Para ajudar hoje os clientes, também existem diversas linhas de financiamento que facilitam o pagamento durante esse tempo de retorno, esse tempo chamado payback. Por quê? Porque por um tempo, o cliente vai pagar as parcelas do financiamento equivalente ao que ele já gasta com energia, durante 3, 4 anos. Após isso, ele não paga mais nada na energia, salvo o mínimo da disponibilidade do sistema de eletricidade na sua casa. Então, vamos lá, vamos ver se eu entendi. Na medida em que você faz um financiamento, e esse financiamento você paga prestações, digamos, em 3, 4 anos, isso vai depender do financiamento que a pessoa fizer, é como se ela estivesse pagando a conta de energia dela. Exato. E mais do que isso, existem já linhas de financiamento que você pode prolongar até 10 anos, principalmente para clientes que são produtores rurais. Então, por um tempo, ele já pode até pagar uma parcela menor do que ele pagaria em energia. Você entendeu? Se você esticar as suas parcelas, né? Olha que interessante. Quer dizer que dentro de propriedades rurais, também é possível o sistema fotovoltaico. Exato. Propriedade rural, propriedade de comércios, residências, né? Tudo isso é garantido por uma norma da ANEEL, né? A resolução 482 de 2012, né? Ela garante que o cliente tenha esse direito de gerar a sua própria energia, né? E aí, na conta de luz do cliente, vai vir, dessa vez, duas componentes. Não mais a componente de consumo, mas também a componente de injeção, de geração. A componente de consumo que entra como positivo e a componente de geração que entra como negativo. Então, sua conta no final do mês, ela é o que você consome menos o que você gera. Ah, e se eu gerar mais do que eu consumir? Você vai guardar um crédito. Esse crédito serve por 60 meses. Então, no mês que você consumir mais do que gerou, você vai abater com aquele crédito guardado. Ah, mas e se eu produzir muito mais sempre? Você também pode compartilhar o crédito com outras unidades consumidoras, desde que dentro da mesma concessionária de energia. No caso aqui em Ribeirão Preto, CPFL, né? Cidades vizinhas, Electro e por aí vai. Olha que sensacional. Gente, é o futuro. É o futuro por N razões. Nós temos o privilégio de ter essa grande economia. O planeta tem o privilégio de usar o sistema solar, que é sensacional. Num clima tropical, de calor intenso como o nosso, é muito mais racional. Você usa as placas fotovoltaicas? Exato. No Brasil, né? Temos sol o ano inteiro, entendeu? Então, a produção no Brasil, ela é praticamente constante no ano inteiro. Salvo ali nos meses de inverno que cai um pouco a produção, mas mesmo assim ainda produz muito. E, novamente, como você acumula créditos no verão, você acaba abatendo no inverno. A pessoa que instala o sistema de energia solar na sua casa, ela tem a possibilidade de vir a pagar somente o mínimo. Essa taxa mínima é em torno de R$ 50 a R$ 70 por mês. Olha só, sensacional. Agora, vocês fazem todo o sistema de instalação, o projeto? Como é que funciona o trabalho de vocês? Aqui na Cia Luz, nós fazemos todo o processo completo, né? Então, oferecemos o material, a instalação e a homologação do sistema perante a concessionária de energia. Depois de um mês ali que o sistema está instalado, funcionando, homologado, tudo certinho, a conta de luz do cliente já começa a vir com o desconto advindo do sistema de geração. Olha só, sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. Trabalho excelente que a Cia Luz faz, faz na parte de iluminação e hoje também com energia fotovoltaica. Prazer em estar com você e o nosso decor é isso. É levar pra você tudo do universo, da arquitetura, decoração e mais que isso, da sustentabilidade. Porque estarmos conectados com o nosso planeta é necessário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho